Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos fazer a nossa aula de Day Trade sobre estratégias com candlesticks. E hoje nós vamos falar sobre o padrão Martelo e o Enforcado. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse www.traderprofissional.com.br ou entre em contato comigo por esses dados aqui que você tem aqui para tirar suas dúvidas. Bom, então o martelo é um padrão de candlestick. Se você não fez ainda o nosso curso de candlestick, tem no link da descrição do vídeo o curso completo sobre candlesticks que eu ensino sobre candlesticks. E agora a gente vai trabalhar uma parte mais específica sobre candlesticks onde eu vou estar revelando algumas das milhares de técnicas que existem usando padrões de candlesticks. E eu vou fazer esta série para todos os padrões de candlesticks. É específico para Day Trade, mas também funciona para Swing Trade, para outras operações, em qualquer gráfico na realidade. Então o martelo tem esse formato, tem um corpo pequeno com sombra grande. Isso aparenta ser um martelo. E aqui você tem o Hangman, que é o Enforcado, onde nós temos um corpo pequeno com uma sombra grande, três vezes maior do que o corpo geralmente. A diferença é que o martelo, que é um padrão positivo que tende a fazer o preço subir, ele acontece em fundos. Então nós temos topos e fundos descendentes e acontece em um fundo, em uma região de suporte. E o Hangman, geralmente ele é negativo, pode ser positivo, mesmo se ele for positivo também é válido como um Enforcado. E ele acontece em topos ou em região de resistências. E a probabilidade é que ele faz o preço ir para baixo, reverter a tendência em alguns casos, ou sofrer uma forte correção ou um pullback. Ok? Então a grande mentira sobre esses padrões de candlesticks é que dizem que quando acontece um martelo vai reverter a tendência. Ou quando acontece um Enforcado vai reverter a tendência para baixo. Mentira. Pode acontecer uma correção pequena para cima, quando acontece um martelo, ou uma reversão de tendência em certos contextos, ou um simples pullback. Ou seja, está em tendência de baixa, vai corrigir um pouquinho e depois vai cair de novo. É a mesma coisa o Enforcado. Pode acontecer um pullback, ou seja, está em tendência de alta, corrige um pouquinho e depois sobe, ou faz uma reversão de tendência, ou vai fazer uma correção pequena e depois vai voltar a subir. Então, pessoal, não entra nessa onda que falam sobre candlesticks, que quando aparecer um padrão de candlestick vai reverter a tendência. Isso é uma burrice imensa. Essa é a grande verdade. Dependendo do contexto vai reverter a tendência ou não, e não depende somente do candlestick. Ok? Então isso é um esclarecimento, uma verdade que eu quero revelar para vocês, para vocês não caírem nesta burrice que ensinam por aí. Então, pessoal, eu vou aqui dar um exemplo de técnica de reversão de tendência utilizando o martelo. E essa técnica vai utilizar o Bollinger Bands, porque eu quero ensinar uma técnica bem simples para vocês detectarem reversão de tendência. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo com a banda de Bollinger. A banda de Bollinger que eu recomendo utilizar é a 144, e desvio padrão 2 aqui, desvio 2, período 144. Existem razões científicas para escolher o 144. Não tem como explicar isso aqui agora. Então, o que acontece, pessoal? Região de suporte. É uma região onde o preço encontra uma pressão compradora tal que leva o preço a subir, que leva o preço a assumir um movimento de alta significativo. Então, a média do meio 144 da bandas de Bollinger, ela funciona como uma região de suporte quando o preço está acima dela. Então, veja que voltou ou tocou na linha do meio da bandas de Bollinger 144. Aqui tocou de novo e explodiu. Então, isso é uma região de suporte. Então, você vai operar o martelo aonde? Quando existe em regiões de suporte. Ok? Quando ele acontece e procede em regiões de suporte. Então, a banda de Bollinger 144, a linha do meio, é um suporte. Então, quando tocar aqui, tende a subir. Quando é que eu vou operar aqui? Quando aconteceu um martelo. Então, aqui aconteceu um martelo negativo, fora do padrão clássico que eu mostrei antes. E assim que apareceu o martelo, fechou o martelo, eu entro, coloco o stop ou no fundo anterior ou na mínima dele, mas é mais seguro colocar no fundo anterior. Então, tem um fundo aqui, está vendo? Eu coloco o stop loss, que é a limitação de prejuízo, no fundo anterior e sigo operando a tendência, seguindo a tendência. Veja que fez um movimento amplo significativo. E outro exemplo aqui com o martelo, é esse martelo aqui. E o que acontece, pessoal? Aconteceu, esse martelo é exatamente próximo da região de suporte, que é na média móvel 144. Fechou o martelo, eu entro. E o que acontece? A gente coloca o stop ou na mínima dele, só que é um pouco perigoso. É tanto que stopou aqui, então eu vou verificar o fundo mais baixo. Esse aqui é o fundo mais baixo. Então, veja que o preço não estopou, não deu violinada, não atingiu a limitação de prejuízo indo para o fundo anterior. E, então, o preço fez essa alta significativa explosiva. Então, pessoal, para a gente operar o martelo, a gente tem que levar em consideração que ele deve ocorrer em uma região de suporte. Outro ponto também sobre o candlestick que você tem que analisar para você ter uma vantagem injusta, é você verificar o volume. Então, vamos verificar aqui o volume. Aqui. Então, olha só. Quando aconteceu esse martelo aqui, a gente vê que o volume, próximo de acontecer o martelo, houve uma alta aqui no volume em relação aos anteriores. Então, o penúltimo volume antes do martelo houve uma alta. Então, a gente tem aqui um pico de volume, um volume maior que os anteriores. Isso indica uma força do candlestick significativa. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Aconteceu um martelo padrão fora do clássico, que a gente apresentou, mas veja que o nível de volume aumentou em relação aos anteriores. Então, isso indica uma força para o martelo. Então, veja que tem que ter todo um contexto. O martelo tem que acontecer em uma região de suporte, em uma tendência de alta. Então, ele tem probabilidade de funcionar. Não é simplesmente quando aparecer um martelo que eu vou sair comprando, acreditando que vai reverter a tendência ou ocorrerá um rali de alta. Então, é burrice acreditar nisso. E essa burrice é ensinada por imbecis, que acham que entendem sobre o mercado e saem falando um monte de bobagem. E muita gente acredita nisso, infelizmente. Então, pessoal, aqui a gente tem um enforcado, só que ele é positivo. Ele pode ser ou negativo ou positivo. Ou negativo ou positivo. Aqui é um exemplo positivo e eu vou mostrar aqui para vocês que também funciona. Ok? Pera aí. Olha só, tem aqui um enforcado positivo. E aqui também, muito parecido com o enforcado, mas não é. Mas ali é um pouco similar. O que acontece? O enforcado vai ter uma probabilidade de reverter a tendência, dependendo do contexto. Então, eu preciso analisar o que é um ponto de resistência e é um ponto de provável reversão de tendência. Se aconteceu o enforcado, então eu vou operá-lo acreditando que a tendência vai reverter. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui a bandas de Bollinger 144 e a região superior da banda de Bollinger é uma região de alta probabilidade de reversão de tendência ou alta probabilidade de correção. Então, quando o preço toca na banda de Bollinger superior ou fica acima da banda de Bollinger superior, é provável que ele caia. É provável que o preço caia. Então, o que acontece? É uma região de resistência que o preço tem dificuldade para passar para cima. E antes de acontecer o enforcado aqui, a gente vê que teve essa resistência, um segundo toque e aqui um terceiro toque. Aqui foi um toque um pouco longe, mas isso é considerado como um toque. E aqui foi um terceiro toque. Então, outro padrão, outro contexto, é quando nós temos uma resistência e ela é tocada três vezes. E se essa resistência está em outra região que a probabilidade é de ter dificuldade para o preço passar para cima, essa resistência fica ainda mais forte. Então, apareceu o padrão de que no stick é enforcado. Exatamente no terceiro toque. Então, você entraria aqui nessa região quando o enforcado fechou, que o nosso stop loss ficaria no topo anterior, que poderia ser aqui. E a gente seguiria a tendência. Houve uma queda fraca, mas houve uma queda. Mas veja que o contexto todo indicava uma provável reversão de tendência ou uma correção forte. Não é só aparecer o candlestick que você tem que entrar. Então, você tem que analisar, você tem que entender vários padrões, vários contextos e várias probabilidades calculadas destes contextos. Identificá-los em segundos e quando aparece o candlestick, então, você opera. É assim que se faz. Então, pessoal, aqui a gente tem um outro enforcado, que gerou um movimento de queda significativa. Praticamente reverteu a tendência, mas voltou e demorou para realmente fazer a tendência de baixo aprovado. Houve uma pequena consolidada e hesitação no processo de desenvolvimento da tendência. Isso sucede. Mas a gente poderia entrar aqui e sairia aqui no fundo da banda inferior de Bollinger tendo um lucro razoável. Então, aqui aconteceu o enforcado. Vocês veem aqui que é o padrão enforcado. Existe algo mais avançado que com o tempo vocês vão aprender estudando os candlesticks, que é a sobreposição de candlesticks. Então, o enforcado sucedeu aqui. E o enforcado está dentro de outro padrão de candlestick, que é um árabe de topo neste caso. Nós temos um árabe de topo e dentro dele há um enforcado. Então, isso intensifica o poder do árabe de topo, que é um padrão de baixa. E o principal, a gente tem o preço acima aqui da banda superior de Bollinger, que é uma zona de reversão de tendência ou forte correção provável. Fez aqui uma resistência e aqui próximo da resistência é tocado de novo e aparece o enforcado. Então, veja o contexto de enfraquecimento da pressão compradora, de que o mercado está com dificuldade de subir. Tudo isso foi analisado em questão de segundos e o enforcado foi detectado aqui. Então, nesse caso, eu entro vendido aqui no enforcado e saio aqui quando atingi uma zona de reversão de tendência, que é aqui no fundo da banda de Bollinger inferior, na banda inferior das bandas de Bollinger. e a gente pode sair aqui em outro padrão de candlestick que possa suceder. Então, veja só a estratégia montada por trás do padrão de candlestick. Não é só aparecer o padrão de candlestick, não é só porque apareceu e untou que vai reverter a tendência. É uma grande burrice operar candlesticks com esse tipo de ilusão, de crença ilusória. Isso não existe. Você tem que analisar um contexto todo para o padrão de candlestick funcionar, certo? Então, essa aula que eu queria passar para vocês sobre martelo e enforcado aplicável ao day trade e ao swing trade no Forex, na Bolsa de Valores, funciona em qualquer mercado, é comprovado. Certo? Bom, pessoal, gostou do projeto, gostou dos meus vídeos, gostou da minha aula? Curta o canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Tem vídeos toda semana com dicas e estratégias inéditas de milhares de estratégias que eu conheço e eu divulgo algumas muito poderosas aqui de graça. compartilhe e também comente para dar sugestões ou críticas para melhoramento do canal. Muito obrigado, até mais.